O trabalhador consulta vagas de emprego, seguro-desemprego, agenda entrevistas e consulta informações, tudo pelo celular. O aplicativo Cinefácil 2.0 foi lançado esta semana e a expectativa é que ele facilite a vida da população. Para a Keliane, até quem não utiliza o aplicativo vai acabar sendo beneficiado. Facilita muito, a fila vai diminuir e aí para quem não tem acesso, quando chegar a fila está bem menor. O aplicativo faz parte de um pacote de ações digitais lançadas pelo governo federal. Ao todo são quatro medidas. Além do Cinefácil 2.0, tem o seguro-desemprego web, a carteira de trabalho digital e a escola do trabalhador. A escola é virtual e para ser aluno basta acessar o site escola.trabalho.gov.br. Aqui, olha, há vários cursos profissionalizantes e gratuitos. A ideia é capacitar os desempregados para que eles tenham mais chance de voltar a atuar no mercado. Esses cursos à distância para o trabalhador, que muitas das vezes não dispõe de recursos necessários para investir na sua qualificação profissional.